A reportagem da TV online Diário do Sertão conversa agora com o secretário de Agricultura da cidade de Sousa, Paulo Sérgio da Silva. Ô Paulo, está acontecendo um problema aqui na cidade de Sousa, vários pombos, não é isso? A secretaria já foi solicitada por moradores que pombos estão incomodando a população de Sousa? Isso, Afonso. Tem um reclamante com relação a muitos números de pombos. Tem centenas de pombos aqui na cidade de Sousa e está causando, complicando os vizinhos. Inclusive isso tem pichilinga e várias doenças. E a gente foi ao Ibama, o Ibama falou que é a competência da Secretaria de Agricultura e da Vigilância Sanitária. Ô Paulo, tem um problema também aqui na cidade que muitos moradores não sabem o que fazer. Procuraram a secretaria, qual foi o procedimento da Secretaria de Agricultura? É, Afonso. A gente procurou o Ministério Público para uma conversa com a doutora Mariana na próxima semana para que possa levar o destino desses pombos. Ele vai ter uma audiência com a promotora e vai definir o que vai ser feito acerca desse problema dos pombos na cidade de Sousa. Isso, porque a Secretaria de Agricultura, Afonso, não tem conhecimento para fazer a captura desses pombos, com esse trabalho, porque na cidade de Sousa a gente não tem esse conhecimento. E vai convidar lá, tanto a Secretaria de Agricultura com a Vigilância, com o Ministério Público, o que fazer com esses pombos, para fazer a captura desses pombos. Já foi até o Ibama? Qual foi o procedimento que o Ibama passou para vocês? Eu tive a conversa lá no Ibama que isso é competência da Secretaria de Agricultura e Vigilância Sanitária, para que possa fazer a captura desses pombos. Ou seja, fazer a captura e depois, Paulo, qual vai ser o procedimento? É difícil, Paulo, tirar esses pombos das ruas, de incomodar os vizinhos? Isso porque, Afonso, eles ficam comendo aqui em toda a cidade. E esse local, nessa casa, eles vêm para dormir e ficam alojados nesse local. E isso está incomodando todos os vizinhos que estão pedindo que façam a captura desses pombos. E o problema também, infelizmente, são pessoas que dão de comida esses pombos, atrapalha muito. Por isso que tem esse grande número de pombos incomodando as pessoas em Sousa. Isso, Afonso. Uns querem que tirem e outros querem que não tirem. Por isso que a gente vai ao Ministério Público, que vai ter a denúncia. E lá, sendo acertado com a doutora Mariana, a gente fica documentado o que possa fazer com esses pombos.